Estamos chegando em Team Rocky, aqui em North Carolina, Carolina do Norte. A vegetação é maravilhosa. Eu vou te mostrar lá de dentro. Olha esse rio, que fofo que é. Este é o caminho para chegar até a entrada do parque. A vegetação é maravilhosa, né? Olha só! Chegamos aqui, desacionamento. Estamos chegando aqui no topo. E nós vamos subir de elevador até lá em cima. Depois são o equivalente a 26 andares, dentro da montanha. Está bem frio hoje. E como é meio da semana, está super tranquilo aqui. A paisagem é linda. A câmera não consegue pegar toda essa beleza. E nós vamos agora pegar um elevador aqui embaixo. E interessante, fizeram o elevador dentro daquela pedra. São o equivalente a 26 andares. E lá de cima, você vai ver junto comigo toda a beleza que tem vista por cima. Eu estou super animada a ver lá em cima. Vamos, Jax. O que você está achando? O que você está achando? Muito bacana. Linda, né? Então, vamos lá? Eu vou filmar a entrada aqui para pegar o elevador. Olha que lindo! Olha que lindo! Dentro desse túnel, estou desculpido aqui na rocha. É fantástico! É uma beleza que... É a beleza que eu estou vendo aqui dentro. Linda, né, Jorge? Tem toda a história aí como que foi feito. Já estamos quase chegando. Então, tem fila. Não, a fila aqui parece deve ser bem grande. Bem-vindo a Timmy Rock. 26 andares de elevador dentro de uma montanha. Agora saímos. Aqui é a trilha para a gente ir. Maravilha, gente. Demais! Uau, aqui está gelado! Fantástico! Fantástico! A vista é fenomenal! Está demais, né? Parece um cartão postal. Vamos subir a escada aqui e ver o mais alto ponto aqui dessa escalada. Ele tem que usar para o cachorro, mas não pode cantar com o cachorro aqui. A ver se... Só serve ser animal. Ah, serve ser animal. Ok! Essa pedra que eu vou subir... Inacreditável, é! Nós subimos o elevador que foi escavado por dentro de uma rocha. Isso é... É demais, né? É! Tem uma árvore. Aqui no topo dessa montanha. Quer dizer, não tem terra. Olha que coisa! Nossa! Estamos no topo. Altura... 2.280 pés. Mas tem mais. Se a gente tiver pique para subir... Olha aqui, outra escada. Mas quando é muita altitude, a gente fica sem ar. Parece que tem menos ar. E mais essa subida. O que você está achando desse Timerock? Fica em Norte, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Vale a pena você vir visitar. Escreve nos comentários se você já veio passear aqui. Olha, uma super dica. Muito boa. Está ainda sem fôlego com essa subida. A história aqui é que em 1871, três irmãos tiveram a visão de fazer esse local para visitação para o futuro. Quando eles estivessem mais por aqui. Então, eles criaram o Timerock. Terminamos aqui o nosso passeio. Eu queria saber o que você achou. Coloca aí nos comentários se você já conhecia a Timerock. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.